Dia 2 agora de novembro é feriado nacional, é dia de finados, o dia que muitas pessoas passam pelo cemitério. Por conta disso, a administração municipal de Três Lagoas iniciou já um trabalho de reparos, de obras, de melhorias no cemitério municipal Santo Antônio. Visando preparar e adequar o cemitério municipal Santo Antônio de Três Lagoas para o dia de finados, a equipe do departamento de serviços públicos realizou o trabalho de recapeamento da avenida principal do cemitério. Constantemente o cemitério recebe obras de manutenção, mas os serviços são intensificados em outubro, mês que antecede o dia de finados. O prazo para reformas e reparos no cemitério municipal Santo Antônio de Três Lagoas encerra agora no próximo dia 25. A partir dessa data não será mais permitido reparos em túmulos e nem mesmo a limpeza. Para este ano, só esperada mais de 20 mil pessoas no dia de finados aqui no cemitério, que tem mais de 38 mil sepulturas. Em virtude do dia de finados, a Prefeitura programou um atendimento especial a partir do dia 30 de outubro, período em que a movimentação de pessoas aumenta no cemitério. Do dia 30 até o dia 2 de novembro, o cemitério terá horário de atendimento estendido e isso visa evitar aglomerações no dia de finados, data em que o cemitério recebe o número maior de visitantes.